Olá, boa tarde! A edição anual do Jornal 1º de Abril já está no ar. As notícias mais improváveis e importantes do dia, enviadas por telespectadores do Hoje Sábado, são essas. Governo anuncia aumento de 100% nos salários dos professores da rede pública. Silvio Santos comprou a Rede Globo. Brasil anuncia que vai comprar carne de cachorro da China. Governo discute projeto para trazer uma linha de metrô para Araçatuba. Em pesquisa internacional, o Brasil foi considerado o país menos corrupto do mundo. O Jornal 1º de Abril começa com uma informação que vai mudar a história da mobilidade urbana em Araçatuba. A informação foi confirmada pelo telespectador do Hoje Sábado, Danilo Fernandes. O governo deve construir uma linha de metrô na cidade. É isso mesmo. Araçatuba, a partir de agora, vai ter uma linha de metrô. A repórter Raiane Guimarães foi conferir a opinião dos moradores. Araçatuba vai ter uma linha de metrô. O que você acha disso? Ah, eu acho que seria uma boa. Acho que seria uma boa. Acho bom. Você acha que seria legal? Seria, muito. Você acha que essa notícia é verdadeira ou é mentira? Ah, mas para mim é mentira, né? É metrô mesmo? Linha de metrô está aqui. Linha de metrô. Nossa, eu acho que seria bom, sim. Ah, eu não sei nem o que dizer, né? Do jeito que a cidade está numa crise, no momento, né? Atravessando essa crise. Não, para mim eu não acredito, mas se for, vai ser bom. E Araçatuba? Muito pequena a cidade para metrô, sei lá, não sei, mas seria bom, né? Obrigado, Raiane, mas vamos aproveitar que você está aí nas ruas para repercutir outra informação, esta enviada pelo telespectador Richard Zé de Araçatuba. Em tempos de carne fraca, o governo brasileiro anuncia que vai comprar carne de cachorro da China. A medida vai gerar muita polêmica, não é mesmo, Raiane? Você achou a notícia para a gente que o Brasil vai comprar carne de cachorro da China. O que você acha disso? Eu fico assustada em saber de uma notícia dessa. É um absurdo, né? A melhor carne do mundo é a do Brasil. A gente não precisa comer carne de cachorro. Isso é uma loucura. É loucura doidura. Mas e a qualidade da nossa carne? A nossa qualidade é especial, né? Minha deles lá, é tudo podre? Chegar nesse ponto de comer carne de cachorro, né? Está morto. E já já a gente volta com mais informações impossíveis do país do outro mundo, aqui na TV mais feliz do Brasil. Estamos de volta com o Jornal 1º de Abril, com as informações impossíveis mais importantes da televisão brasileira. E a Organização das Nações Unidas fez uma pesquisa com 200 países para descobrir qual é a nação menos corrupta do mundo. E a telespectadora Aline Ramos adiantou o resultado dessa pesquisa. De acordo com ela, o Brasil ficou em primeiro lugar. Não existem mais corruptos no nosso país. Será que é verdade, Rayane? O Brasil foi considerado pela ONU o país menos corrupto do mundo. Menos corrupto ou mais corrupto do mundo, eu acho. O maior antro de ladrão está aqui dentro. E não são pobres, são os ricos. E são a verdadeira vergonha. Piada. Sério? Lógico. Você não acredita nessa notícia? Claro que não. Agora pouco prenderam uma dúzia ali no Rio de Janeiro. Tudo graudão. Roubando meu dinheiro. O Brasil está entre os países mais corruptos do planeta. Brasil, México. E onde tem mais ladrão é aqui. E não é ladrãozinho, é ladrãozão. É um bruta de um ladrão que dá até medo. Os coitados têm indenização precisando das coisas, precisando do dinheiro, de trabalhador, tudo, e todo mundo passando a mão. Fala mesmo, fala mesmo, eu tô revoltada, filho, tô revoltada. Nunca peguei um tostão de ninguém que me pese na consciência. Nunca. Roubar desse jeito aí? Não vai roubar no meio do inferno. E uma notícia agitou o mundo da televisão esta semana. Em uma negociação secreta, o empresário Silvio Santos anunciou que comprou a Rede Globo. A notícia foi antecipada pelo telespectador do Hoje Sábado, Cristiano Vieira, e pegou o Brasil de surpresa. Rayane. Silvio Santos comprou a Rede Globo. Comprou? O que você acha disso? Ah, eu acho legal. Você acha bom? Eu acho. Você acha que ele vai mudar a programação? Eu acho que vai. Ah, é muito boa. Se eu ver o santo misturado com a Rede Globo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você acha que é mentira essa notícia? Eu acho que é mentira. Com certeza. Ah, é muito boa. Se não for boato, né? Se não for boato, você acha que seria legal? Vai. Tudo bem, todo mundo tem o direito de comprar. Ah, é muito boa. Compram bastante dele aquele carro do baú, sabe? Inclusive eu vim pagar agora. Você acha que ele vai ter o carnê do baú na Rede Globo? Acho que vai ter sim. Você gosta dessa notícia? Gosto. Não enche o saco, vai tomar. E já já eu volto com mais notícias improváveis aqui no Jornal 1º de Abril, no Hoje Sábado. O Jornal 1º de Abril está de volta com uma notícia que está sendo comemorada por todos os cantos aqui no Brasil. Todos os professores da Rede Pública de Ensino tiveram um reajuste salarial de 100% aprovado pelo governo. A esmola foi tanta que até a população está desconfiando. Ai, que mentira. Nossa, gente. Hoje é o dia 1º de Abril. Acho que 100% é muito dinheiro, é muita coisa, né? Eu acho válido, porque é ele que faz o futuro do país, né? Então, nada mais justo. Não pode trabalhar de graça, mas 100% acho que é muito, né? É o tal negócio. No Brasil, há muita coisa errada. Uns tantos, outros nada, né? Porque eles fazem o futuro, é eles que ensinam, eles não têm, hoje eles não têm mais por que serem professores, porque o salário não os chama mais para isso. Não é mesmo? É o jeito que está o Brasil, o professor já ganha a vida inteira, agora do jeito que está o... Do nada? E para encerrar esta edição do Jornal 1º de Abril, nós temos uma notícia bombástica trazida até a nossa redação pela telespectadora Aline Ramos. O apresentador do Hoje Sábado, Flávio Zani, largou a profissão. Agora, ele vai se dedicar ao ofício de degustador de tortas de banana. Não, olha, essa daí eu já vou desmentir agora. Eu vou continuar apresentador e não vou comer a torta de banana, beleza? É mais fácil os professores terem 100% de aumento. O Jornal 1º de Abril está ficando por aqui, eu volto no ano que vem com mais informações improváveis e importantes para a sua vida. Se eu não gosto de novela, pega na mentira, pega na mentira, sofre o rabo dela, pisa em cima, bate nela.